Olá, crianças! Bom dia! A Tia Gracinha está de volta, um mês, né, criança? Tivemos de folga e hoje, 3 de agosto de 2021, estamos de volta, criança. Quero dizer pra vocês que a Tia Gracinha está com muita, muita saudade e eu estou feliz porque vou voltar com vocês e ainda mais vem crianças que estiveram totalmente remoto de fevereiro até agora e até julho e quando é agora em agosto vamos voltar. Então, algumas crianças vão voltar e vamos ter aquele revezamento como sempre. Então, eu estou muito feliz, um abração, sinto-se abraçado pela Tia Gracinha. E também, crianças, antes da Tia Gracinha esquecer, dia 2, ontem, foi o aniversário dessa linda menina, Ana Sofia. Ana Sofia, esse cartazinho aqui que a Tia Gracinha pegou, é o cartazinho, é o rostinho representando a menina, e aqui tem o nome Ana Sofia, porque ela aniversário dia 2. E aí, na sala vai ver o cartazinho dela lá, em destaque, no mês de agosto, viu? E aí, criança, como não é diferente as nossas aulas, sempre tem história, nós temos aqui uma história de Jussara Braga, e o nome da história é Pirata de Palavras. Eu gostei dessa história, sabe por quê? Pirata de Palavras, é o que realmente estamos estudando, números e palavras, estamos estudando muitas coisas também, mas a gente sempre destaca, porque se vamos estudar o dia dos pais, vem escrito, texto, vem escrito, tudo é palavra, se vamos estudar alimentação, vem palavras, tudo tem palavras, matemática, vem palavras, vem números, mas vem palavras. E hoje a nossa aula é de linguagem, e o título é Pirata de Palavras. Pirata de Palavras. Então, o que é Pirata de Palavras? Vocês vão ver agora, o leitor, era um menino que trazia sempre no bolso folha de papel e uma caneta azul. Olha, eu me apaixonei por essa história, quando eu vi esse menino, que gostava de trazer no bolso folha de papel e caneta, ou lápis, é porque ele gosta de escrever, nós temos que gostar. A tia Gracinha está bem aqui assim, sendo professora, porque eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de estar com meus alunos. Então, quando passavam pela rua, quando o leitor passava pela rua, voltando da escola, ia anotando palavras dos luminosos de propaganda, cartazes e placa, depois assinava folha abaixo, trocando a letra H pela letra L, que formava assim, leitor, porque ele gostava de ler. E isso eu já tenho ouvido de alguns pais dizerem, que onde os meninos vão ficar em ler as palavras, e isso é maravilhoso. Então, criança, seu amigo perguntava, para que ele aceitou? Ele sorria e dizia, sou pirata de palavras. Ele imaginava criar uma grande história, como quem guarda selos, ele era um pirata de palavras. Já pensou, criança, vocês sendo pirata de palavras, é muito divertido. No primeiro dia, ele juntou amarelo, canelo, alfinete, sorvete, anzol, jornal, barril, anil, tudo. A maioria com ele, as palavras. E foi passando, e cada dia, e foi no sexto dia, no sexto dia foram só quatro palavras. Era um dia de muita chuva. Juntou tesoura, vassoura, panela e capela. Tudo ele sabia ler. E assim, foi anotando, semana após semana, ele via as letras, ele via as gravuras, anotava o nome das palavras. As palavras cresciam como um dicionário, e nada de história. Sim, não vimos história. E sabe, Heitor percebeu que histórias se fazem de palavras, ideias, sonhos e fantasias. Ele disse assim, cadê a história? Ah, mas história se faz de palavras, de sonhos, de ideias, de fantasias. Feita essa nova descoberta, agora o nosso leitor é pirata de palavras. O que eu quis dizer com essa história, criança? Eu quis mostrar para vocês a curiosidade dessa criança, o desejo que ele tinha de ver as palavras, de ler. Então, crianças, sejam curiosas, por onde vocês passaram. Olhem, leiam, vocês já estão lendo as palavras, viu, crianças? E hoje, como eu já falei, nossa aula é de linguagem. Estamos trabalhando bastante, vocês já sabem. Nós temos aqui os nossos cartazes, no nosso famoso quadro de prega. Veja bem assim, o nosso cartaz, no nosso famoso quadro de prega. Para que, tia Gracinha, esses cartazes? Aqui, vocês vão ter uma atividade que vai estar agravando. Por exemplo, tijolo. Nessa primeira, aqui, nessa primeira faixa, você vai descobrir a palavrinha tijolo. Eu fiz colorido, eu fiz colorido para ficar mais bonito. Então, ti, jó, ló. Você vai ver o tijolo, você vai ver a sina, você vai estar dentro de um quadrado. Bem mais misturada do que essas. E aí, você vai destacar a palavrinha tijolo. Ah, tijolo, ti. Onde é que tá o ti? Você já sabe. E o jó, e o ló. E nessa daqui, você vai descobrir a palavrinha ca-ju. Aí, você vai procurar o ca, vai procurar o ju. E nessa daqui, você vai procurar a palavrinha javali. Você vai olhando e vai descobrindo porque você vai ver a figurinha do javali. E aqui, você vê uma criancinha, vejando uma outra criancinha, que você vai descobrir a palavrinha beijó. Tão fácil, criança. Tão fácil. Que não vai nem precisar da ajuda da mamãezinha. E aqui, tia gracinha, o que que vai ter? Aqui. Aqui você vai ter um pouquinho de quebra-cabeça. Mas você vai saber direitinho. Aqui, eu escrevi as palavras. Na tarefinha, você não vai ter as palavras inscritas. Você vai ter a gravura. Você vai ter a gravura do cachorro. Aí, você vai... Quantas vezes eu vou abrir a boca pra falar a palavrinha cachorro? Ca-cho-ro. São quantas? Ca-cho-ro. São três, ó. Ca-cho-ro. Quantas bolinhas você vai pintar? São três sílabas? Você vai pintar três. Eu não mandei a palavra, eu mandei a gravura. Jacaré. Você vai pronunciar. Ja-ca-ré. Você vai pintar as sílabas. Bicicleta. Bicicleta. Você pode bater palminha, que é mais fácil. Ver quantas vezes. Ou se você tiver lápis, suas vasilhinhas de lápis. Vamos pegando. Cada, por exemplo. Bi. Tem um lápis. Si. Outro lápis. Clé. Outro lápis. E tá. Outro lápis. E agora? Foram quantos lados? É o tanto de sílabas. Você vai pintar. É. Esco-var. Essa criança é a nossa atividade que vocês vão fazer na casinha de vocês. E dentre essas, tem outras atividades. Por exemplo, nós temos um texto bem interessante. Eu não visualizei ele, mas eu vou ler. É um texto que eu quero que você leia. Procure ler as palavras mais fácil, sozinho. Tiver dificuldade, chame a mamãe, chame o papai. O nome do texto é A-F-O-C-A. Tão fácil. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela assim com um espetinho. Só triscar assim, ó. E ela tem cósca. Com na sua barriga. Espetar ela bem na barriga. Aí aqui tem a palavrinha. Você vai descobrir. Tem a foca, tem a bola, tem a barriga, tem o nariz. E aí você vai identificar, vai escrever. E aqui, o mesmo texto. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Você vai recortar a gravurinha que tem a foca no nariz e vai colar do lado. E aí, quer ver a foca bater palminha? Dá ela uma sardinha. Ela recebeu a sardinha, aquele peixe gostoso. E o espetinho aqui na barriga dela. Então, crianças, vocês vão recortar e vão fazer. Crianças, tem outra coisa bem interessante e divertida. Que vocês vão ganhar até presente. Vocês vão ganhar um bis. Porque vocês vão querer repetir mais ainda. É um bingo. O bingo. Eu não posso mandar pra casa, gente. Eu vou fazer dois dias esse bingo pra mim trabalhar com as crianças o mesmo bingo. Por exemplo, na segunda-feira eu vou trabalhar o bingo. Na terça-feira eu vou trabalhar o bingo com as crianças. Então, à medida que você... O bingo é de sílabas. Aí você já sabe identificar as sílabas. Você vai ganhar. À medida que você for bater no bingo, você vai receber o seu bis. E a tia Gracie também vai ter o bingo dela. E eu vou bater no meu também. E quando você for bater, todos vão bater o bingo. Todos. Viu, crianças? Então, vai ser bem interessante. Vai ser bem divertido. Vocês vão gostar. E esta é a nossa aula de hoje. Viu, crianças? Beijo.